Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos irmãos, muita paz para todos Aqui estamos mais uma vez reunidos para realizar o nosso culto semanal através da Rádio Rio de Janeiro Esse é um programa também dos mais antigos lá na rádio e graças a Deus a gente vem mantendo ele até essa data Deus permita que possamos continuar E também hoje é um dia especial porque exatamente há três meses atrás a nossa companheira Eli que pertenceu a esse grupo desde o início ela está fazendo três meses que retornou à verdadeira pátria que é o mundo espiritual Então vamos dar início ao nosso programa e hoje temos aqui a participação da Cléia Nonato do casal João Carlos e Jane e esse que nos fala de Diego Barreto Então vamos dar mensagem com a nossa companheira Jane Olá ouvintes Vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier A mensagem faze isso e viverás está em Lucas no capítulo 10 versículo 28 E disse-lhe, respondeste bem faze isso e viverás O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo A palavra de Lucas é altamente elucidativa Não se surpreende Jesus com a pergunta e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente indaga acerca da sua concepção da lei e falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo insculpida na tábua mental de seus conhecimentos Respondeste bem, diz o mestre e acrescenta faze isso e viverás Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital declarando, entretanto faze isso e viverás É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo nem à exibição de certos títulos convencionais Estende-se a vida a esferas mais altas a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhe compete tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto a melhor maneira de agir na terra A resposta, porém está neles mesmos em seus corações que temem a responsabilidade a decisão e o serviço áspero Se já foste banhado pela claridade da fé viva se foste beneficiado pelos princípios da salvação Executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre Faze isso e viverás Jesus Divino e Amorável Mestre Aqui estamos dando início a mais um estudo do teu Evangelho à luz da Doutrina Espírita Abençoando os porquês Abençoando a todos os lares que estão sintonizados conosco Envolve também Senhor e tem misericórdia dos enfermos daqueles que estão em estado grave E também Senhor Te pedimos por nossa companheira Eli que retornou a três meses ao mundo espiritual ao mundo espiritual Tanto a ela Senhor como outros que também estão nos encarnando e cuja família está sentindo ausente Obrigado por tudo E permita que em teu nome em nome de todo bem Mas acima de tudo em nome de Deus possamos dar por iniciado o culto do Evangelho neste dia Que assim seja Que a paz de Jesus possa estar em todos os lares Vamos ao estudo da noite O capítulo é o 15 E a parábola do bom samaritano E item é o 2 Então levantando-se disse-lhe um doutor da lei para o testar Mestre Que preciso fazer para possuir a vida eterna Respondera-lhe Jesus Que é o que está escrito na lei E o que lês nela Ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma com todas as tuas forças e de todo o seu espírito e o teu próximo como a ti mesmo disse-lhe Jesus Respondeste muito bem faze isso e viverás Vou parar aqui na leitura porque nós temos essa lição bem curta para que outros possam falar Ok E o que eu entendi desta lição que aí está o ensinamento da parábola do bom samaritano Não podemos ignorar o que está acontecendo no mundo A humanidade está pedindo ajuda Muitos nada falam Mas em cada gesto ou em cada olhar demonstram o quanto estão sofrendo E se podemos ajudar façamos como o bom samaritano Vamos socorrê-los e fiquem em paz Essa parábola de Jesus é uma das mais conhecidas e uma das mais profundas também de ensinamentos Eu acho que ela e a parábola do filho pródigo são as duas que eu acho que tem mais ensinamentos para nós A parábola do bom samaritano que a Cleia já comentou e a parábola do filho pródigo As duas dão até filmes dá para fazer ensinações peças de teatro filmes porque elas são histórias ricas não são mais historinha curta mas elas têm várias passagens várias nuances de personagens e são muito boas para reflexão E principalmente essa do bom samaritano é aquela que traz para a gente realmente o conceito de caridade de amar ao próximo sem distinção e Jesus traz uma lição também de não discriminar as pessoas porque ele usa o samaritano que era uma pessoa mal vista pela maioria dos judeus o povo samaritano tinha uma certa rivalidade com o povo judeu e Jesus pega justamente esse mal visto entre aspas para ser como aquele personagem principal que realmente foi o que usou de misericórdia para com o homem caído só lembrando que nessa parábola Jesus dá os passos para a caridade que é o atendimento emergencial depois o um pouco mais duradouro e o retorno para ver como é que a situação está e isso nem sempre até nas casas do espírito nem sempre isso acontece porque a pessoa vai lá pedindo um auxílio uma bolsa a pessoa dá a bolsa e acabou o atendimento se a pessoa voltou tudo bem mas voltou por ele mas aqui não o samaritano foi fazer o que tinha que fazer e retornou à pousada para ver como é que estava aquela criatura e inclusive pagaram alguma coisa se a despesa tivesse se passado do que ele deixou na ida além de fazer a caridade ele movimentou a economia local porque ele foi numa pousada alugou vamos dizer assim um quarto o homem caído lá e retornou para fazer as custas ele não pediu favor ao dono da pousada ele honrou com o compromisso de pagar mas também o homem da pousada podia não não vou aceitar esse homem podia rejeitar não rejeitar a mãe de Jesus grávida e aí vamos ver aqui o que Kardec comenta nessa passagem o item 3 do capítulo 15 ele diz assim toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade isto é nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho em todos os seus ensinos ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade aí abre aspas bem-aventurados os pobres de espírito isto é os humildes porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que têm puro o coração bem-aventurados os que são brandos e pacíficos bem-aventurados os que são misericordiosos amai o vosso próximo como a vós mesmos fazei aos outros o que quererias vos fizessem amai os vossos inimigos perdoai as ofensas se quiser de ser perdoados praticai o bem sem ostentação julgai-vos a vós mesmos antes de julgar-lhes os outros então vários trechos aqui de Jesus ressaltando sempre essas duas virtudes a caridade e a humildade eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo orgulho e egoísmo eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura Allan Kardec ele é tão claro na colocação que fez no comentário da parábola bom samaritano que nem precisa de comentário eu só gostaria de acrescentar aqui que no final do parágrafo ele fala que a caridade e a humildade são condições absolutas da felicidade futura eu diria até da felicidade presente porque quando a gente faz o bem a gente sente a recompensa imediata não importa que nós estejamos em má condição financeira em má condição de saúde porque a felicidade independe de fatores externos ela é interior nossa e a prática do bem traz o sentimento de felicidade então muito mais do que a felicidade futura a própria felicidade presente depende dessas duas virtudes porque a ajuda espiritual ela se faz presente com mais intensidade a gente sente aquele bem estar quando a gente ajuda uma pessoa e às vezes a gente não sabe nem porquê e às vezes até melhora de saúde ou até de condição financeira quando a gente faz o bem porque Jesus dá as ferramentas para quem está trabalhando no bem à medida que a gente está fazendo coisas boas ele passa a incentivar mais então às vezes a gente tem até uma melhoria quando a gente está fazendo o bem então continua Kardec no quadro que traçou do juízo final deve-se como em muitas outras coisas separar o que apenas figura alegoria a homens como a quem falava ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais tinha de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar que é a didática de Jesus era causar um impacto na questão emocional de cada um que ouvia a parábola para melhor aprenderem o que dizia tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma reservando sempre ao por ouvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro há uma ideia dominante a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal então como essa parábola que é um diálogo que Jesus teve com o doutor da lei que ocasionou ou propiciou ao mestre contar essa história mas o próprio doutor da lei ele foi tocado também porque quando Jesus inteligentemente perguntou àquele homem dos três qual que tinha a ajuda de misericórdia ele respondeu corretamente e Jesus então recomenda fazer isso e viverás e aí Kardec já comentou anteriormente que essa vida aí não é uma vida porque o homem já tinha uma certa idade Jesus estava falando de vida física estava falando da vida espiritual foi o que a página falou no começo a página lida pela gente e é interessante a gente ver também na forma como a parábola está impressa no evangelho a didática de Jesus sempre utilizando perguntas fazendo a pessoa pensar também ou seja ele não dava a resposta pronta ele tirava da própria pessoa que perguntou a resposta porque ele não falou quem era o próximo ele perguntou ao doutor da lei que tinha questionado e ele respondeu como você falou aquele que usou misericórdia para com ele durante toda a passagem o diálogo Jesus vai sempre devolvendo as perguntas e assim fazendo as pessoas pensarem e é o que a gente deve fazer sempre não tentar levar o ensinamento pronto para as crianças ou para quem quer fazer com que as pessoas pensem também muitos pais acham que a criança não vai entender a criança entende sim e ainda mais essa geração que está retornando agora são espíritos alguns bem preparados que às vezes dão lição aos pais a gente tem visto aí exemplos constantes de crianças que estão chamando a atenção dos pais para coisas erradas que os pais praticam exatamente não dá mais para usar o faço que eu digo não faço que eu faço então termina Kardec dizendo naquele julgamento supremo quais os considerados da sentença sobre o que se baseia o libelo pergunta porventura o juiz se um querido preencheu tal ou qual formalidade se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior não em que estão somente de uma coisa se a caridade foi praticada e se pronuncia assim passai a direita vós que assististe os vossos irmãos passai a esquerda vós que foste duros para com eles que era indicar os efeitos Jesus falou nós até lembramos disso e foi bem discutido no programa passado o João lembrou outras vezes que Jesus utiliza essa mesma técnica de ensino que é o joito do trigo o de bode das ovelhas isso aqui a árvore que dá bom fruto isso a árvore que dá bom fruto então que era a forma é onde assim fácil das pessoas entenderem os que não tinham tanta extinção na época porque estavam usando sempre figuras que as pessoas conheciam práticas que eram feitas naquela época e forma-se por acaso da ortodoxia da fé faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro não pois Jesus coloca o samaritano considerado herético mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade não considera portanto a caridade apenas como uma das condições para a salvação mas como a condição única vou repetir não considera portanto a caridade apenas como uma das condições para a salvação mas como a condição única se outras houvesse a ser preenchidas eles já teriam que declinado desde que coloca a caridade em primeiro lugar é que ela implicitamente abrange todas as outras a humildade a brandura a benevolência a indulgência a justiça etc e porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo que Allan Kardec já no livro dos espíritos coloca como as duas grandes chagas da humanidade só consultar a questão 919 do livro dos espíritos para ver o que estaria escrito sobre o orgulho e o egoísmo não é toa que o lema do espiritismo baseado em Jesus como toda a doutrina espírita é é o fora da caridade não há salvação que é o que dá título a esse capítulo realmente sem caridade não adianta a gente estudar muito todos os livros de Kardec e todas as outras obras como dizia Paulo de Tarso quando escreveu aos corintios ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos e dos homens se eu não tivesse caridade eu nada seria então não adianta sermos bem de vida estudarmos muito temos posições de destaque se nós não praticarmos a caridade nós não seremos nada perante a vida imortal que é a verdadeira que nos compete viver e Paulo dá ressalto que entre a fé a esperança e a caridade a caridade é maior delas é mais importante não que as outras não sejam mas é maior está em primeiro lugar exatamente então sobre o assunto de hoje nós escrevemos o seguinte como título caridade e salvação um judeu doutor da lei acercou-se de Jesus querendo saber a meta que a salvação conduz o mestre então respondeu ao senhor teu deus amarás e ao próximo também faz isto e viverás e para clarear a mente daquele homem insano Jesus contou a parábola do bom samaritano Kardec e o evangelho obra da codificação nos mostrou que a caridade é a rota da salvação diz o mestre de Leão que a moral de Jesus representa para o homem o maior roteiro de luz e o caminho seguro a eterna felicidade é desenvolver na vida humildade e caridade ame primeiro a Deus e depois o teu irmão agindo com caridade que é o amor em ação diante dessas lições que chegam a nossa alma nos lembrando aquilo que nós temos de trabalhar efetivamente em nós para que possamos ajudar nesse mundo de regeneração que já se avizinha é trabalhar a caridade 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 para conosco para nos melhorarmos enquanto espíritos em evolução para perdoar as nossas próprias falhas também para que possamos recomeçar toda vez que errarmos caridade para com o próximo para com a nossa família caridade para que tenhamos paciência uns com os outros porque ninguém reencarna numa família sem um propósito caridade também para com aqueles que estão na nossa convivência diária na rua no trabalho em qualquer lugar onde nós estejamos a caridade também para quando nós não pudermos fazer algo elevarmos o pensamento em oração porque as forças do bem sempre poderão vir em socorro assim Jesus abençoa todos os lares envolve todos os lares para que todos nós possamos ter a energia suficiente o amor suficiente em nossos corações para podermos não apenas ler palavras bonitas mas efetivamente colocá-las em ação fica conosco que assim seja graças a Deus este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário milagres trascual canal tchau tae tchau tchau tchau